O Centro Cultural de Paredes de Cora recebeu no sábado o encerramento do 14º Festival Itinerante de Teatro Amador do Valdominho. A celebração dos 50 anos do 25 de Abril e as duas décadas das Comédias do Minho serviram de moto para este espetáculo de encerramento. Está a ser uma maratona, no verdadeiro sentido da palavra, mas estamos muito contentes. As peças são incríveis, que estão a ser apresentadas este ano, e a adesão dos públicos nos diferentes municípios, até agora onde passámos, foi incrível mesmo. E por isso hoje é o culminar deste Fita Vale com festa logo a seguir a estas cinco apresentações. Estamos mesmo felizes. Peça-trama foi o último momento desta maratona teatral, que contou também com os grupos de teatro amador Os Simples de Melgaço, CTJV de Monção, Verdevejo de Valença e outra cena de Vila Nova de Serveira. O Fita Vale é a nossa festa do teatro. É o encontro anual que temos, onde nós expomos o nosso trabalho, que fazemos durante o ano, e portanto é com prazer que estamos todos juntos, é uma família, e desfrutamos todos, e já fazemos isto há cerca de 15 anos. Está a ser uma coisa incrível, porque são linguagens muito diferentes, apesar de haver matemática, alusiva à casa, à noção de casa, as linguagens, as aproximações ao tema são completamente diferentes, são os mais cómicos, outros mais intensos em termos de intriga, e é uma experiência muito variada, é muito intensa. Todos os espetáculos contaram com música do Space Ensemble, desenho de luz de Vasco Ferreira, cenografia de Cristóvão Neto, e figurinos de Rafaela Amann. E aí E aí E aí Obrigado.